Na sua mão, eu viro seu brinquedo Cê faz o que quiser comigo, já não é segredo Brinca comigo, me faz correr o risco Mas se eu dou papo sério, cê não quer compromisso Fala que me ama, entre quatro paredes Me descarta na sua cama, quando mata a tua sede Sabe que me ganha fazendo teu jogo sujo De vestido sem coisinha, aí que eu perco tudo Safada possessiva, não pode me ver com outra Agora sou amiga que vai vir tirar minha roupa Várias do teu lado tão querendo o teu lugar No banco do carona, tua inimiga quis me dar Essa novinha tá achando que vem cá por nós Logo eu que tenho coração bandido e me expresso Patrocinei a metade das grifes que ela porta Mas percebi que o amor dela não compensa o preço dessas Interessar, só que meu guru falou pra amiga que não queima Viver de novo, mal ela sabe que essa amiga Tava de olho em tudo que eu dava pra ela Com um olho gordo, agora nós é recuada Tudo da semana, mulheres de casa lotada E muita grana, ela bruto com amiga dela Fui pra minha cama, dei boa noite cinderela Marihuana Pa, 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 trindas